Tudo bem? Com licença. Como que é seu nome? Alexandre. Alexandre. E a? Ana. Ó, tem como pegar a Ana? Ana, fica de pé por gentileza. Não, que isso, pegar a Ana o que, cara? Essa camiseta da Ana é a especial da Colômbia, que teve... Espanha, como que é? Explica pra quem tá... A da Copa. A camiseta comemorativa da questão da Espanha da Copa. Rafa, você tá completamente perdido.